Olá pessoal, prevencionistas, como vão? Beleza? Tranquilo? Eu vou falar hoje sobre mergulho em lagos ou no mar, esse tipo de mergulho causa muitos incidentes e até fatagem, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está em cima de um barco e mergulha, ele não sabe a profundidade local, dá uma cabeçada no fundo ou numa pedra, tem um TCE, quebra o pescoço, mesma coisa no mar, na beira, você vai mergulhar, não conhece? Está raso, você dá uma cabeçada, jamais faça isso, jamais mergulhe no local que vocês não conheçam, está em mar, lagoa, enfim, e quando você estiver em cima de um barco, nunca mergulhe próximo à praia ali, à arrebentação, próximo no lago. Eu já vi pessoas mergulharem de cabeça, bater com a cabeça na areia, no fundo, que estava raso, e ficarem muito mal, com sequela. Eu já vi também casos que conheci a pessoa mergulhar no lago e bater com a cabeça e quebrar o pescoço e morrer depois. Então, não cometa-se essa besteira de mergulhar em lábios, principalmente no caso que vocês não conheçam, não conheçam, não conheçam, não vocês podem quebrar o pescoço, fica essa dica lá, tentem para essa dica, essa dica é importante, é interessante. Sorte!